Cabelo tá cortado, juju tá na testa, tô no giro de cap Cabelo tá cortado, juju tá na testa, tô no giro de cap Peço a Deus que me livre do mal, e de todos os caminhos da maldade Peço que elimine os falsos, e deixe comigo só os de verdade Não aceito trairagem, e muito menos pilantragém Sei quem tá comigo de momento, e sei quem tá comigo de verdade Sei quem tá comigo de momento, e sei quem tá comigo de verdade Esse era o onze capital, perguntar quem não conhece Busca lá no Graja, o original MC TED Busca lá no Graja, o original MC TED Pico sujo porzado, com a nossa pirradilha Mal sabe ele que somos sonhos de consumo da sua filha Mal sabe ele que somos sonhos de consumo da sua filha Tô no giro de quebra, já me altera, acelera Cabelo tá cortado, juju tá na testa, tô no giro de cap Cabelo tá cortado, juju tá na testa, tô no giro de cap Cabelo tá cortado, juju tá na testa, tô no giro de cap DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Man, eu acho que foi um minuto na testa